Bom pessoal, vamos para essa parte da cortina então, já tirei todos os ferrinhos, eu não sei o nome dessa peça, mas essa peça que é para trilho, eu tirei tudo da cortina, eu não sei se tem uma foto do antes, eu acabei não tirando, mas todo mundo sabe como é uma cortina no trilho normal, são esses ferrinhos que são usados, e aí eu tirei todo ele, porque agora eu vou usar o varão, não vou usar mais trilho, então eu tirei os ferrinhos para colocar o ilhós. Bom, o ilhós é esse daqui que eu vou usar, esse é o grande, eu comprei assim solto e comprei em pacote também, em pacote acaba saindo um pouquinho mais barato, solto eu paguei 60 centavos em cada parzinho desse, e o pacote saiu 55 cada um, tá, esse aqui vem com 25, então eu fiz o cálculo e saiu 55 centavos cada um, então vale a pena comprar o pacote, porque aqui você usa bastante. Eu vou usar em cada cortina em torno de, cada parte de uma cortina em torno de 11 a 12 ilhós, par de ilhós, então vai dar 40 e, se for 11 né, vai dar 44, se for 12 vai dar 48 aí. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou explicar o ilhós para vocês, que é esse aqui, eu vou chamar, eu peguei duas peças diferentes, iguais, eu vou chamar de macho e fêmea, não sei se o pessoal fala assim, por quê? Porque existe uma parte, vou chamar essa aqui de macho, que ela tem essa volta aqui mais larguinha na parte interna, e essa daqui ela não tem, ela é bem baixinha, que aí é onde surge o encaixe do ilhós um com o outro, tá? Então é bem simples, eu vou colocar tanto na cortina da frente e vou colocar também no forro, que é esse daqui, mas se no caso da sua casa o seu vitrô é claro, por exemplo, nos meus quartos do vitrô, a janela é de vidro, é claro, pega claridade, então eu tenho, por exemplo, no quarto da minha filha e no meu quarto eu tenho blackout, então dá para fazer no blackout também, tá bom? Então o forro é o seguinte, o forro ele é liso, né, é uma cortina lisa, tem só as pregas daqui de cima, que geralmente a cortina de trilho tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, só para ter uma ideia de espaçamento, eu vou colocando aqui as argolas, mais ou menos, assim, centralizando, para ter uma ideia de quanto de espaço eu tenho que dar, para não ter erro, né, gente? Vou ficar pouco. Então, tá, chega um pouquinho mais para cá, aqui na minha cortina vão dar, no forro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas, com espaçamento de quatro dedos entre cada argola, mais ou menos aqui, tá, gente? Então, vocês vão ter que fazer mais ou menos isso daqui, para que não tenha problema de ficar muito diferente um do outro, beleza? Então, eu já tenho uma ideia de mais ou menos o que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, na parte de trás do avesso, eu vou centralizar a minha rodela aqui, macho, esse aqui talvez seja um pouquinho mais fácil de cortar, deixa eu virar aqui um pouquinho, talvez seja um pouquinho mais fácil de cortar, porque é só um tecido, né? No caso, ali tem a intertela. Então, vamos lá, eu vou furar, centraliza certinho aqui, para não ter, não ficar torto, né? Ó, aqui já está mais fácil de cortar, porque é só um tecido, então, eu só venho aqui com a pontinha da tesoura, ó, e faço o mesmo processo. Venho com a fêmea, deixa eu pegar outro aqui, porque isso aqui está... vem uma fêmea minha quebrada, então, é bom observar antes de comprar, né? Não se ficar com uma peça perdida em casa. Então, aqui, ó, fica mais fácil, porque é um tecido só. Bom, então, aqui eu vou fazer o outro, né? Se você quiser marcar com lápis, gente, vocês fiquem à vontade, como for mais fácil. Pra mim, eu não vejo necessidade. Então, eu vou dar o espaçamento aqui, vou colocar onde eu quero e vou vir com a ponta da tesoura aqui. Eu estou trocando tesoura porque aquela de ponta fina está meio cega, tá? E aí, eu só corto em volta, ó. Não corta muito rente, porque esse tecido fininho assim, se você cortar soltando muito pra fora, quando você for colocar, ele vai ficar muito grande, tá? Então, daí você vem com a fêmea, vou tirar essa daqui pra quebrar, vem com a fêmea e encaixa. Aí. Beleza? Vamos dar continuidade, então. Beleza? 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 Bom pessoal, esse aqui eu vou ter que desmanchar todas as pregas, porque na hora de colocar na cortina ele prende. Então, eu vou desmanchar tudo isso daqui e aí vai ficar, e onde eu desmanchar eu vou colocar ilhós do mesmo jeito que eu coloquei aqui, tá bom? Bom pessoal, essa foi a finalização, transformando, tirei o trilho lá de cima e coloquei o varão. E aí ficou assim, ó, com ilhós, né? Como se você tivesse comprado uma cortina com ilhós. Desmanchei as pregas porque na hora de colocar a cortina ela prende um pouco, então eu achei melhor desmanchar, né? Porque o varão também era maior que o trilho, então eu peguei e tirei, né? Mas daí é uma opção de vocês, é bom sempre antes de experimentar fazer isso, testar a cortina aí, tá bom? Espero ter sido útil pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em gostei, dá uma joinha pra mim. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!